Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim então com a minha Glambox edição de outubro, que é essa caixinha linda aqui com o tema unicórnio, Glambox unicórnio. Só pela caixinha já fiquei feliz, a estampa é muito linda, com esses detalhes meio, uma coisa meio galáctica, sei lá, e tem esse desenho do unicórnio super fofo. Então pra você que tem vontade de assinar a Glambox, vou deixar aqui os meus cuponzinhos de desconto. Agora o cupom de desconto é um só, é de Ana Nogueira, você tem R$80,00 de desconto no plano anual, R$60,00 de desconto no plano semestral, e quando a Glambox libera o plano mensal, são R$20,00 de desconto, então se você tem vontade de assinar, não perde a oportunidade, acho que assinando até o final do mês, até o dia 31, você ainda recebe essa box que tá muito, muito fofa. Sem falar que no plano anual você ganha um presentinho, então não perde essa oportunidade. Vamos deixar de enrolação então, e vou mostrar os itens que vieram nessa caixinha. O primeiro produtinho que eu vou mostrar pra vocês é o Instant Miracle 3x Condicionador, é um reconstrutor da Kert, diz que ele tem um alto poder de reparação, e é esse produtinho aqui, ó, eu pesquisei na internet, o valor dele tá em média de R$21,50, eu deixei a colinha aqui do lado, tá? Segundo produtinho é esse esmalte aqui, super bonito, da DNA. É um vermelho super lindo, Passione, ele tem óleo de coco, então ele ajuda também, né, no fortalecimento das unhas, sem falar que a cor é maravilhosa, só queria que minhas unhas estivessem compridas pra pintar com ele já. Olha que fofinha essa embalagem, uma caixinha das meninas super poderosas, e é um lápis preto da marca Hintz, quem é assinante da Glambox já deve ter recebido alguns produtinhos dessa marca, coisas de sobrancelhas e tal, e veio um lápis retrátil. E eu fiz o meu delineado com ele, tá? Eu esfumei um pouquinho pra não ficar tão marcada, que fazer o delineado com o lápis, né, às vezes fica muito marcado, e eu só puxei com uma lapiseira aqui na ponta, porque eu não consegui fazer uma ponta bem bonita usando esse lápis, mas ele é muito, muito legal. E o valor dele, na própria Hintz, tá? De R$17 e pouquinho, quase R$18. Quando eu vi que na minha caixa vinha Propantol, eu pensei, caraca, meu, vou fazer coleção de Propantol, porque quase todo mês vem esse produto, mas veio diferente, tá? Aí veio a solução, ele parece um remedinho, ó. Esse produto aqui, você pode misturar no seu creme de hidratação, na sua máscara de hidratação, porque ele potencializa o efeito, ou seja, você põe um pouquinho da máscara num recipiente, mistura, coloca no cabelo, você vai ver que o cabelo vai ficar bem mais hidratado, bem bonito. Esse Propantol, ele é um super hidratante, então fica aí a dica pra você que, se por acaso, se receber na sua box e não sabe o que fazer, usa na hidratação do cabelo que dá super certo. Coloca uma colherzinha, você vai ver e depois me compra. Veio esse produtinho aqui, ó. É um iluminador 3 em 1. Essa cor aqui que veio é Malibu. Você pode usar esse iluminador tanto como sombra, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Eu usei um pouquinho como sombra, usei por cima do batom pra dar esse efeito super bonito, glow. Usei um pouquinho como iluminador, ou seja, você pode usar e abusar dele, se por acaso você não gosta de rosa, é outro problema. Eu amo rosa, então eu amei muito ter vindo esse iluminador que funciona pra várias coisas. E no site da Teblogs ele custa R$34,90. O único produtinho que eu não gostei de ter vindo é esse corretivo aqui da Vult. Não pelo produto, porque corretivo é sempre bom, mas veio uma cor muito escura, veio a cor 300. Ele é bem escuro, mas o que eu pensei, a forma de utilizá-lo vai ser tipo como base de sombra, sabe? Eu coloco um pouquinho isso aqui na minha pálpebra, espumo, e coloco tipo como se fosse um primer. Coloco a sombra por cima e vai dar um fundinho meio rosado. E por último, a única amostrinha que veio na minha box é esse daqui, Ox, essencial, é o que fica. É shampoo e condicionador, reparação completa. Então é isso, pessoal, minha Glambox é essa. Eu amei de paixão esses produtinhos, principalmente esse iluminador e o lápis foram os itens que eu mais gostei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um joinha pra me ajudar aqui na divulgação, me ajudar nesse canal. Vamos ajudar esse canal a crescer. Eu tô com uma meta de chegar até os 10 mil inscritos. Será que eu chego até o final do ano? Me ajuda se você escrever, né? Quem sabe eu chego lá. Lembrando que os cupons de desconto eu já mencionei no início do vídeo. Também vou deixar na descrição do vídeo pra você que tem vontade de assinar a Glambox. Não perde essa oportunidade que é um clube de beleza maravilhoso. Claro, tem mais que vem super legal, tem mais que vem fraquinha, mas se você gosta de experimentar produtos de beleza, essa é a chance. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.